...tragédia na localidade de Matões, município de Calcaia. O motorista de um Astra que vinha com quatro passageiros perdeu o controle do veículo e capotou o carro. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas. Os corpos ficaram presos às ferragens, os bombeiros foram acionados para ajudar no resgate. Aliás, quem acompanhou tudo foi o repórter Jefferson Abreu. Nonato, o acidente aconteceu na rodovia estadual 421, comunidade de Matões, município de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. E aqui já encontramos equipes da Polícia Rodoviária Estadual, aqui o pessoal da 2ª Companhia do 6º Batalhão, entre outras composições. O que se sabe, Nonato? Duas pessoas, infelizmente, perderam a vida nesse acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada porque existe a informação de que as vítimas ficaram presas às ferragens. No local, o perito Martônio já fazendo os primeiros levantamentos e aqui, cenário de total destruição. O poste de iluminação ficou destruído, existem fios, existe aqui o policial militar já passando a informação, Gilson, desse lado de cá, os fios que ficaram espalhados por toda parte. Desse outro lado aqui, Gilson, os cabos por toda parte. A área foi isolada pela perícia e da coordenadoria de criminalística, pessoal da perícia já fazendo os primeiros levantamentos. E os bombeiros militares se posicionam exatamente para tentar resgatar o corpo da pessoa que, infelizmente, perdeu a vida nesse grave acidente ocorrido aqui na CIE, 421, comunidade de Matões, município de Calcaia. É lamentável. Uma pessoa foi socorrida, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A outra, a segunda pessoa desse caso, ainda está presa às ferragens. Ao que tudo indica, o carro, que o carro ficou totalmente destruído, um carro, um veículo, modelo Astra. O perito já fazendo ali os levantamentos. O pessoal do Corpo de Bombeiros já com as ferramentas, exatamente para fazer a retirada aí do corpo, aqui no nato. O que podemos também verificar é exatamente que esta rodovia é bastante escura. Está faltando iluminação nesta rodovia. Está faltando iluminação nesta rodovia. Se iniciou o período chuvoso. E tudo isso acaba que facilitando para que o acidente aconteça. Os bombeiros militares continuam no local e a gente vai acompanhando o momento aí do resgate dessa vítima. As peças do veículo ficaram por toda parte. Ferros retorcidos. Aqui, o para-choque, Wilson, para o telespectador ter a noção da destruição. Ali parece que o retrovisor também destruído. São as peças que ficaram espalhadas por toda parte. Uma vítima foi levada ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. São as primeiras informações coletadas com o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual. Fomos acionados por populares que havia acabado de ocorrer um capotamento aqui nas proximidades. Chegando ao local, nos deparamos com esse triste incidente. Constatamos uma vítima já dentro das ferragens. A outra, nós, de imediato, nos prontificamos a socorrer. Foi acionada a ambulância. Conseguimos resgatá-la do veículo. Encaminhamos a ambulância. Infelizmente, ela chegou a ter óbito no local, no hospital. Agora, a identificação das vítimas, já se sabe? Sim, sim. Temos a identificação de uma que está presa nas ferragens. Trata-se de Daniele Bezerra Mota, de 27 anos. Residente aqui no centro de Pessém. Motorista do veículo? Não, não. Ela é passageira. Tanto o condutor quanto o passageiro da parte da frente não sofreram lesões. Mas foram encaminhados para o hospital para maiores averiguações médicas. Então, em total de quantas pessoas no veículo? Eram cinco pessoas no veículo. Cinco pessoas. Duas morreram? Isso. Infelizmente, duas tiveram óbitos. Alguém de fora? O condutor é de fora? O carro, visto que o carro é de Feira de Santana? Isso. O condutor, ele é baiano, né? Trata-se de um cidadão baiano, de Feira de Santana, que nós não temos a identificação ainda, pois o mesmo foi encaminhado ao hospital, prioridade à vida. Então, foi ele, no caso, que morreu acaminhando ao hospital? Não, não, não. Foi a outra vítima, outra mulher que estava no banco traseiro. Duas pessoas, duas mulheres, que estavam no banco traseiro, perderam a vida nesse acidente. O condutor, já se confirma, cidadão baiano, que acabou perdendo o controle e não se sabe por qual motivo. Aqui, nada está descartado. Zona rural do município de Calcaia. No local, Donato, já alguns familiares conhecidos das vítimas, o carro já foi colocado na posição. O rapaz chora bastante aqui. Existem, parece que, alguns parentes, das pessoas que se envolveram nesse acidente. É lamentável. Lamentável. Duas pessoas morreram em consequência desse acidente, comunidade de Matões, município de Calcaia. Duas mulheres que estavam no banco de trás. E aqui, para se ter uma noção de como a vítima ficou presa às ferragens. Principalmente, a parte de trás ficou destruída. O carro capotou, derrubou aqui um poste e parte do muro de uma propriedade. Perito Martoni, agora, já fazendo ali os primeiros levantamentos. Aqui, ao que tudo indica, este cidadão baiano que dirigiu o veículo, ele vinha nesse sentido, Gilson. Detalhe. Marco aqui da frenagem. Existe aqui. Ao que tudo indica, ele perdeu o controle e entrou aqui nessa parte do Matagal. em direção a esse ponto onde o carro ficou desta maneira, ou dessa forma. Cenário de total destruição. A porta já foi retirada. É um trabalho incansável desses bombeiros militares. Os parentes das vítimas já estão aqui no local. A senhora é tia da garota? Sou. Ela tinha saído de casa para ir para onde? Não, ela não mora com a mãe dela, nem mora comigo não. Ela alugou um quartinho, mora na rua da ilha. Ela morava lá, e essa amiga dela que morreu, eu estava morando com ela. E esse rapaz, o baiano? Esse rapaz gostava de uma amiga dela, da Viviane. Trabalha no porto. Aí ele disse que hoje mesmo ele ia embora. Ele estava farreando que hoje ele ia embora. Eles estavam aqui passando... Ele estava aqui passando... Não, ele estava lá na churrascaria no Pecém. Passando uma temporada. Não, ele estava trabalhando no porto. Aí ele ia embora hoje. Ele vai embora hoje. Não sei se ele ainda vai, mas... Aí ele estava na churrascaria e vieram. Não sei por onde é que ele viu. Pô, festa talvez, procurando festa por ele. Vizinho do Pecém de lá pra cá. O cidadão que estava dirigindo até agora não foi identificado. Foi encaminhado ao hospital. Pelo que se sabe, a situação dele não é tão grave. Os primeiros levantamentos que os policiais militares repassaram. Fatos que foram coletados aqui pelos policiais militares. A porta já foi retirada. Os bombeiros militares trocam informações. Exatamente para saber se dá para retirar o corpo dessa jovem. Ela que estava acompanhada de outros amigos. O cidadão já havia programado, já havia programado o retorno para a cidade natal. E agora, a confirmação, que a nossa equipe já tinha visto do lado de fora, uma lata. Não se sabia se era uma lata de cerveja ou se era uma lata de refrigerante. Ao que tudo indica pela cor, uma lata de cerveja, não é? Exatamente. A lata de cerveja encontrada e agora o corpo da vítima sendo retirado do carro. Do que sobrou desse veículo. A lata de cerveja encontrada e agora o corpo da vítima. A lata de cerveja encontrada e agora o corpo da vítima. Não, 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 não. Não, 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 não. O veículo vinha do sentido P100 para 085, quando chegou nas proximidades aqui veio a perder o controle do veículo, o guiador já perdeu o controle do veículo, vindo a capotar e se chocar contra o porte e consequentemente também contra o muro desse imóvel. Já dá para saber a velocidade que o condutor desenvolvia? Não, a gente vai fazer alguns cálculos para chegar a uma velocidade mínima estimada, mas provavelmente vinha com uma certa velocidade. Agora, dentro do carro existem documentos do condutor, do motorista, existe algo que possa identificar esse motorista? Não, até o momento não. A gente vai dar mais uma olhada para ver se encontra alguma identificação, tanto do veículo quanto do condutor. E capotamento que deixou duas vítimas fatais. Duas pessoas morreram. Daniela Mota ficou presa às ferragens, a amiga dela foi encaminhada ao hospital da cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O restante do grupo também foi levado ao hospital. Tchau!